Olá, está começando mais uma edição do nosso TVA. Especialmente para você que está à procura de semi-novos e zero quilômetro com muita qualidade e preços arrasadores. E já que estamos falando em qualidade e preços arrasadores, vamos falar da Soromar Veículos, que além da tradição, te passa aquela confiança, aquela credibilidade e respeito que você precisa na hora de comprar o seu veículo. E para essa semana, o Márcio preparou ofertas imperdíveis. Meriva 2005, 1.8 Max completa. Uma pequena entrada e mensais de 593. Voyage 2009, 1.6 completinho. Uma pequena entrada e 48 parcelas de 628. Gol 1.0 Plus, ano 2006, com 4 portas e direção. Uma pequena entrada e mensais de 467. Vem chegando agora na sua tela o Fox 1.0 no 2010. Prata, 4 portas com direção e vidro elétrico. Uma pequena entrada e mensais de 587. Polo Sedan 1.6 completo, ano 2009. Com uma pequena entrada e mensais de 649, você leva esse super carro. Como vocês viram, essas foram algumas das inúmeras ofertas que você pode encontrar aqui na Soromar Veículos. Porque aqui, você encontra mais de 50 veículos à pronta entrega especialmente para você. Então não perca tempo e faça uma visita que vai fechar um ótimo negócio. O endereço é simples, Avenida Ipanema, número 639. Já o telefone para algum esclarecimento é o 315-1599. Perdeu alguma oferta? Acesse o site soromar.com.br. Soromar Veículos, aqui você compra bem. Sem dúvida, Cardoso Prime, a loja de primeira é uma ótima opção de escolha. Porque aqui você encontra veículos de primeira, seminovos totalmente revisados, com qualidade e zero quilômetro de todos os modelos, com qualidade total garantia. E o melhor de tudo, taxas a partir de 0,89. E a partir de agora, você vai conferir a super queima de estoque aqui da Cardoso Prime. Honda Fit LX no 2005 completo, um carro super novo, de 25,900 por apenas 22,900. Polo Sedan no 2008, Flex de 30,900 por apenas 27,900. Celta no 2007, Spirit 1.0 VHC Flex, de 17,900 por apenas 14,900. Agora uma estrada de ventre, ano 2011, completinha com cabine dupla e motor e-torque, por 41,900. Megane Grantura no 2007, um carro top, 2.0, automático, mais bancos em couro. O melhor custo-benefício da categoria. E C4 Palace ano 2009, Flex, automático e bancos de couro. E pra saber o preço dessas maravilhas, basta vir aqui na Cardoso Prime, tomar um cafezinho e com certeza vai encontrar o carro dos seus sonhos. E pra facilitar ainda mais, aqui na Cardoso Prime, você é atendido onde você preferir. É isso mesmo, na sua casa, no seu trabalho, e isso pensando no seu conforto. Então anote o endereço, fica na rua Comendador ou Hétero, número 1033. Já o telefone é o 3232-6600. Agora quer ficar ainda mais enterado sobre a Cardoso Prime? Acesse o site cardosoprime.com.br. Cardoso Prime, a loja de primeira. O novo Citroën C3 chega ao Brasil na faixa dos 40 mil reais. O carro chega com três opções de acabamento, duas de motor e duas de transmissão. Apesar de estar abaixo dos 40 mil, a versão de entrada não oferece a grande sensação do novo C3, o parabrisa Zenit, que invade a área do teto. Na parte externa, a principal diferença do nosso C3 para a do europeu está na dianteira. O modelo fabricado em Porto Real usa para-choques largos, associados a uma grade que se junta com o Chevron. Abaixo dos faróis, as lanternas de urna de LED, com exceção da opção de entrada, dão um toque de exclusividade. Ampla estrutura, uma equipe altamente qualificada e super semi-novos com preços para lá de especiais. E isso sem contar com as facilidades que você encontra aqui na Cardoso Filho Automóveis, onde você pode pagar em até 60 vezes com ou sem entrada. E se preferir, a entrada pode ser dividida em até 6 vezes. Agora você vai conferir os destaques e as facilidades com o Rodrigo. É isso mesmo, Ana. Aqui na Cardoso Filho Automóveis tem muita facilidade para você. E essa semana eu selecionei a dedo um mix de ofertas para vocês. E eu quero começar aqui falando de um Ford Ka GL 2007 prata. Ele tem vidro elétrico, tem trava elétrica, tem alarme e é somente R$ 15.700. E olha que carro sensacional. Um C4 Palace 2008, exclusivo, automático. Somente R$ 38.900. Preparei também um Sandero Expression 1.6 2009 completo. Somente R$ 26.900. Tem também um Astra Hatch 2.0 2004 completo. Somente R$ 21.900. Tem também um Focus 1.6 Flex 2009 completo. Com roda de liga leve e aro 17. Somente R$ 29.900. E lembrando que aqui na Cardoso Filho Automóveis você compra o seu carro em até 60 vezes para pagar com ou sem entrada. E lembrando, facilitamos a entrada para você no cartão de crédito em até 6 vezes. E chegando agora na sua tela, um Gol 1.6 G5 ano 2009. O carro tem direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica. O carro é muito novo. Somente R$ 26.900. Tenho também um Celta Life 2008 vermelho, vidro elétrico, trava elétrica, alarme, desembaçador trazeiro. Somente R$ 17.900. Tenho também uma Strada 1.4 ano 2009. Somente R$ 23.900. E preparei também um Palio Fireflex ano 2009. Com ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica. Somente R$ 20.900. Tenho também aqui um Vectra Elegance ano 2008 completo. Somente R$ 33.900. Ele tem direção, tem ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica. Estamos aqui, Cardoso Filho Automóveis. Rua Comendador Wetter, número R$ 1.279. O nosso telefone é 3211-8327. Perdeu alguma oferta? Acesse o nosso site www.cardosofilhoautomóveis.com.br E acesse também o nosso Facebook, Cardoso Filho Automóveis. Para o trabalho lazeiro quem vai viajar A Cardoso Filho Automóveis tem para você Carros revisados e com garantia Segurança para sua família Momento Carro Multimarcas Onde você encontra seminovos de zero quilômetro com total qualidade Além de um atendimento super especial Agora vamos dar uma conferida nas ofertas da semana C4 Palas ano 2008 Exclusive, completo e automático Uma pequena entrada e mensais de R$ 889 Bravo 2012, mecânico completinho Uma pequena entrada e mensais de R$ 1.026 Agora New Beetle ano 2009, mecânico 2.0 Uma pequena entrada e 48 parcelinhas de R$ 911 E para finalizar, F1000 ano 98 Com caçamba longa original, motor MWM e X10 Turbo Uma pequena entrada e mensais de R$ 980 Então não fique de fora Faça uma visita para a Carro Multimarcas Que fica na Washington, Luiz, número 866 Já o telefone para algum esclarecimento É o 3318-2050 Carro Multimarcas, vem pra cá! Confira agora os locais que os radares móveis poderão estar montados nesta semana Avenida Antônio Carlos Cometri Doutor Armando Panunzio Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes General Carneiro Itavuvu E General Osório Ainda está com dúvida de qual será o seu próximo carro? Então dá uma espiadinha aqui no Grupo Campovel Onde você encontra mais de 100 veículos semi-novos de todas as marcas à pronta entrega Veículos com procedência totalmente revisados Com qualidade e garantia Com preços imperdíveis Começando com o Malibu LTZ Ano 2011 Um lindo carro completíssimo De R$ 75,900 por R$ 69,900 Agora vem chegando o B-170 Ano 2009 completa Sabe quanto? R$ 54,900 E pra fechar o show de ofertas aqui do Grupo Campovel Vem chegando o ponto Tijete no 2010 Por R$ 41,900 É isso mesmo R$ 41,900 Você leva esse lindo carro E pra facilitar ainda mais a compra do seu veículo Você encontra na própria loja a corretora de seguros e despachante Pra resolver tudinho pra você Então não perca mais tempo Passou pela Afonso Bergueiro? Faça uma visita O número é simples R$ 2635 Já o telefone pra algum esclarecimento É o 3202-6062 Agora qualquer dúvida Também pode acessar o site Campovel.com.br Grupo Campovel Esperando é claro Por você E o nosso TV Auto se despede por aqui Pra você que nos prestigiou Muito obrigada pela companhia E até a próxima semana Se Deus quiser O melhor da gastronomia Japonesa está no restaurante Nantem Um ambiente agradável e aconchegante Para apreciar a arte dos sabores Cores, aromas Que só a culinária japonesa oferece E agora o Nantem vem com uma novidade Almoço self-service Tiaramente das 11h30 às 15h Visite o Nantem E descubra combinações Que surpreendem todos os gostos Tiaramente das 11h30 às 15h30 às 15h30